Bom dia, amiga! Bom dia, meu bem! Que frio, hein, amiga? Que frio esse na Dona São Paulo? Dona São Paulo tá, olha, judiando a gente. Vamos hoje com mais uma oitinha facial, amiga. Não levantei ainda, não. Vou levantar agora. É, levantar assim, né? Sair da cama. E vou fazer com vocês hoje, testando alguns produtos ricos de skincare, de limpeza de pele, da Natura Brasil, né? Pela lindezza da Cintia Multimarcas. Alguns produtinhos eu comprei, outros ela me enviou. Então eu vou tá fazendo uma rotina com vocês, usando esses produtos, testando esses produtos, tá? Que é um sabonete, um esfoliante. Vou usar o tônico também da Cronos. Tudo da linha Cronos, então tá muito babado esse vídeo. Já deixa o likezão do amorzão, meu amor. Aquele like bem lindo, bem cheiroso, bem carinhoso. Se inscreve no canal se você revende de Natura, se você gosta da Natura, se você é fã da Cronos. Tem muita gente que é fã da Cronos, né? Então se inscreve, fica por aqui. Tem um playlist da Natura também pra você dar uma olhadinha. Eu vou tomar um banho agora então e depois eu vou lá pro nosso cantinho pra gente se conversar melhor. Olha só, olha só que coisa linda. Pra gente conversar sobre esses produtos maravilhosos. Vamos lá então. Já separei aqui os dois produtinhos que eu vou usar no banho, que é o gel de limpeza, anti-oliosidade e o esfoliante também da Cronos, tá? Como hoje é dia de esfoliação, eu vou usar esse esfoliante aqui, anti-sinais, ó, da Cronos. Tô muito ansiosa nele porque eu amo esfoliante, né? Ele remove as células mortas, deixa a pele mais macia, mais gostosinha. Então eu vou testar hoje junto com o sabonete, tá? Então esses aqui são os dois que eu vou usar agora no chuveiro. O sabonete, ele é próprio pra pele oleosa, que é muito importante, né? Aquela linha da Cronos que é a própria pra pele oleosa. Então tô bem ansiosa nele. Já o esfoliante é pra todos, serve pra todos os tipos de pele, tá? Então isso eu acho bem legal aí, um produto que serve pra todos os tipos de pele, porque dá pra todo mundo usar. Então eu vou lá usar eles no banheiro e quando eu voltar a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Amiga, voltei aqui no nosso cantinho pra dar continuidade no vídeo. O que acontece? Eu acabei de tomar o banho, né? Como eu disse pra vocês que é tomar banho, tomem meu banhinho. E usei lá no banheiro o sabonete, esse verde aqui que é próprio pra pele oleosa. E usei também aqui o esfoliante, tá? Usei os dois, então vamos tá falando um pouquinho de cada um. Lembrando que o sabonete eu usei com a minha super escovinha, esponjinha facial, ó. Aquela partinha que eu falei que tinha na minha lojinha, que já acabou. Acabou, já acabou, compra mais. Eu usei os dois, tá? Vou começar falando do sabonete, então, na sequência, né? Ele realmente lava muito bem o rosto. Ele tem a promessa de ser desenvolvido pra peles mista a oleosa, então ele lava muito bem, sim, o rosto, tá? Tem uma lavagem maravilhosa, faz uma espuminha muito boa. E a proposta dele, ó, que eu tô vendo aqui na revista, limpeza, purificante, anti-oleosidade. Ele limpa sem agredir a pele, desobstrui os poros e reduz a oleosidade, tá? É a promessa do sabonete aí da Cronos, ó, aquela linha verdinha desenvolvida pra pele oleosa. E aqui fala a mesma coisa, limpeza purificante, anti-oleosidade. Ele possui aí caldeia e ácido salicílico, tá? Atrás fala aqui, ó, desenvolvido com ingredientes que promovem uma limpeza profunda. E isso realmente acontece. Eu só achava que ele ia ter aquele efeito geladinho. Eu não sei porquê, achei que passa da cor, né, de ser verdinho assim. Eu achava que ele ia dar aquele efeito fresh, mas ele não tem, tá, gente? Um sabonete normal nessa parte. Que promove, né, uma limpeza profunda, sem ressecar e sem agredir a pele, tá? Obstrui os poros profundamente e reduz a produção excessiva de sebo. Modo de usar de manhã e à noite. Você pode usar aí as duas vezes no dia, que é o que eu faço sempre, né? Aplique uma pequena costeira de um produto sobre as mãos, molhada. E esfregue entre as mãos até formar espuma. Aplique sobre o rosto molhado, massageando suavemente. Em seguida, enxágue. Uso diariamente, tá? Mas eu usei aí, eu sempre coloco um pouquinho aqui, ó. E depois eu vou aqui massageando, limpando a minha pele com essa escovinha que eu gosto demais dela. Bom, eu amei o sabonete, porque o meu dia é um sabonete muito maravilhoso. E pelo que eu percebi, ele é um sabonete que rende muito. Você não precisa colocar muito, sabe? Um pouquinho que você põe já é o suficiente pra você poder fazer sua limpeza facial. O valor dele? Essa campanha que eu tô, o ciclo que eu tô aqui é o ciclo 13. Eu não sei se esse ciclo ainda que tá valendo, tá? Mas quando eu comprei ele, eu comprei numa promoção. Tanto ele quanto o esfoliante. Nesse ciclo 13, ele tá por R$62,80, tá? Ele tem 130 gramas. Eu acho um tamanho muito bom. É um tamanho grande, sim. Vem bastante produto. E ele rende muito, como eu disse pra vocês. É um produto que rende muito. Então, por isso que eu acho que vale muito a pena. Agora vamos para o esfoliante, que eu também usei lá no chuveiro. Eu confesso que... Eu sabia que ele era bom, mas ele é muito bom. Sim, muito bom. Você sabe a importância da esfoliação na pele, né? A esfoliação, ela tira aquela camada, ela remove aquelas células mortas, deixando a pele mais macia. A pele mais preparada pra receber outros produtos, né? Na minha rotina, eu faço a esfoliação duas vezes na semana, que é quando eu faço a máscara. Então, antes de fazer a máscara facial, eu sempre amo fazer a esfoliação, porque eu acho que a pele recebe melhor o produto, né? Quando ela tira essa camada, essa célula morta, a pele fica mais aberta pra receber melhor os produtos, né? Isso que muitas vezes tem pessoas que compram cremes hidratantes, pagam caríssimo e falam Ai, não funcionou na minha pele, não deu certo. Às vezes é porque a pessoa não tá fazendo a esfoliação, entendeu? Então é muito importante a esfoliação na rotina facial. E esse daqui, ó, que ele promete o quê? Ele é um esfoliante anti-sinais, tá? Aqui na revista fala o quê dele? Efeito peeling, vou falar já sobre isso. Uniformiza a textura da pele e suaviza as linhas de expressões. Ele tem aí 50 gramas, tá? Ele é pequenininho mesmo e tá por R$53,80. Gente, é um tipo de esfoliante que ele tem muitas, mas acho que não vai dar pra vocês verem. Ele tem muitas pedrinhas, mas é muitas, sabe? Ele tem muita partícula, só que são partículas muito finas, mas são muitas, muitas mesmo. Por isso que aqui atrás, eu tava lendo sobre ele, fala que a gente tem que usar de uma a duas vezes por semana, porque ele é, sim, um pouco agressivo, tá? Sim, ele tem umas camadas finas, muito fininha. Umas pedrinhas muito fininhas, só que são muitas pedrinhas, muitas pedrinhas. Então, assim, tem que tomar um cuidado na hora de esfoliar, tá? Eu tava no banheiro, coloquei. Quando eu fiz assim, eu senti muitas pedras. E aí que a gente tem que vir aqui com muito carinho, com muito cuidado pra não machucar. Principalmente se é aí uma pele sensível, com muito carinho. Gente, ele esfoliando aqui, esfoliando com carinho, esfoliando a testa. Ele é maravilhoso, tá? Eu achei ele espetacular. E também é um produto que você não vai usar todo dia. Nem pode. Nem pode usar todo dia esse tipo de esfoliante, assim, com esse tanto de partículas. Não pode. É duas vezes na semana, no máximo. Então, é um produto que também ia render muito, vai render muito comigo. Eu amei. Eu tô apaixonada nele. E a promessa dele fala aqui, ó. Microsferas de bambu. E também tem ácido glicólico. Mas fala aqui, ó. Esfoliante anti-sinais. Suavização. Linhas finas para uma pele renovada, pois contém em duplo mecanismo de ação. Esfoliação química através do ácido glicólico. Mais esfoliação física através das microsferas de bambu, tá? É muito do maravilhoso esfoliante. Eu acho que é uma combinação perfeita esses dois aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Tô... Tô apaixonada real, gente. Real. Quando de usar. Após a limpeza, aplique sobre o rosto úmido, em movimentos circulares, com carinho. Então, seu rosto tem que ser tratado com amor. Enxague em seguida. Use de uma a duas vezes por semana. Termatologicamente e oftalmologicamente testado, tá? Ou seja, se cair no olho, vai ter problema, não vai machucar, não vai fazer nada. Tô apaixonada nesse esfoliante. Esfoliou muito bem a minha pele. Mas muito bem mesmo, tá? Tem que vir com carinho, tem que vir com cuidado, porque ele é um esfoliante forte, com muitas partículas. Os dois tem um cheirinho muito gostoso. Aquele cheirinho tradicional da Crono, sabe? Muito cheiroso, eu não tô um contra o outro. Muito cheirosinhos. Suave, nada forte. Então, sobre esses dois, eu tô apaixonada. Eu amei de verdade. Esses dois aqui eu comprei da Cintia, mas na época eu comprei na promoção, tá? Maravilhoso. Cintia, acho que foi uma das melhores comprinhas que eu fiz na Natura até hoje. Agora, amigas, o que nós vamos fazer? Vamos tá testando? Testando não, né? Eu vou tá usando com vocês essa água micelar aqui também da Cronos, ó, que a Cintia me deu. Eu confesso que essa água micelar eu uso mais em clientes. Como assim em clientes, Sui? Sim, gente, às vezes eu faço maquiagem. É que esse ano deu uma parada, né, por conta do coronavírus. Mas eu faço maquiagem às vezes em amigas, assim, nada assim super profissional, tá? Para com isso. Mas eu faço umas maquiagens em amigas, tudo mais. Eu fiz maquiagem de noiva esse ano, no começo do ano, quando eu não tava ainda no coronavírus. Uma nova que é casa no civil, só. E aí eu usei nela esse tônico e ela amou. É uma água micelar, na verdade, né? E também é para todos os tipos de pele. Deixa eu ver se o esfoliante também é para todos os tipos de pele? É, todos os tipos de pele o esfoliante também. E essa água micelar da Cronos também, tá? Limpeza sem enxágue. E ele também tira muito bem, sabe o que, gente? Maquiagem. Esse negócio aqui pode tirar maquiagem? Vocês estão vendo que ele tá cheio, ó? Porque eu só uso mesmo ou para remover maquiagem, né? Ou eu uso nas minhas amigas clientes. Eu falo amiga clientes porque eu não divulgo esse trabalho, né? De maquiadora. Porque eu faço mais em amigas mesmo, ó. Espalhei por todo o rosto. A promessa dessa água micelar, ó. Ela é purificante e uma solução de limpeza ultra leve. Adequada para a remoção delicada da maquiagem. Possui uma formulação de além de limpar. Então eu vou ter um tonificado aqui só para tirar qualquer sujeirinha que tenha ficado, sabe? Na pele depois da minha lavagem e esfoliação. Mantém a hidratação da pele sem deixar de resíduo oleoso. Tá? Então eu uso mais assim para tirar maquiagem. Ou quando eu quero usar como tônico aí para poder tirar o restinho de sujeirinha que fica na pele. Mesmo depois que a gente lava, sempre sobra uma sujeirinha ou outra. Olha a cor do algodão, tá vendo? Eu amo essa água micelar aqui. Que eu também chamo de tônico, mas é uma água micelar, tá gente? Da Cronos, ó. Eu adoro esse daqui. Foi a gente que me enviou na época. Muito rico, muito maravilhoso. Eu gosto de usar ele fazendo kit, sabe? Usando tudo junto. Infelizmente de creme dia eu ainda não tenho da Cronos. Mas eu vou providenciar em breve. Eu tenho noite, que inclusive está até aqui, ó. Porque eu usei ele ontem à noite, ó. Esse daqui é um noite. Agora falta o dia. Eu quero muito o dia para poder fazer a rotina mais completa para vocês. E aí nós temos aqui, então, um protetor anti oleosidade redutor de poros. Que a Cintia que me enviou esse. É um protetor facial tonalizante, ó. Também da Cronos. Eu ainda não usei, porque eu estava esperando gravar tudo junto, sabe? Ó, ele é assim, ó. Tá vendo? Também daquela linha verdinha, ó. Vamos ver na revista quanto que ele está. Espera aí se eu acho ele aqui. Achei, ó. Proteção solar para pele oleosa e com tendência à acne. É a minha mesmo. Protege do sol e reduz a oleosidade e os poros, tá? Torna anti oleosidade redutor de poros. FPS 30. FP UVA 10. E tem aí 50 ml, tá? 50 ml. Tem a cor incolor. Tem a claro médio e a médio escuro. A Cintia me enviou aqui a médio escuro. Efeito mate reduz visivelmente o tamanho e a quantidade de poros imediatamente. E controla a oleosidade da pele por até 12 horas. Muito bom. E tem aí 50 ml, né? Como eu disse para vocês. E o valor dele está de R$69,00. Nesse ciclo 13 aqui, como eu disse para vocês no início do vídeo. Eu não sei se é o ciclo que realmente está valendo. Bom, o que que fala aqui atrás dele? O modo de usar. Aplique abundantemente no rosto 30 minutos antes da exposição ao sol. É necessário a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Então, assim, ele fala aí que controla a oleosidade da pele por até 12 horas. Mas aqui, na embalagem, fala que é necessário reaplicar, né? O necessário é a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre após sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com a toalha e durante a exposição ao sol. Então, sempre que você for secar com a toalha, você tem que passar. A exposição ao sol tem que passar. Então, assim, é importante isso. Sempre está reaplicando. Advertências. Ajuda a prevenir as climaduras solares. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Tá? É um produto aí verão, né, gente? Pelo que eu estou vendo aí. É um produto bem verão aí que eu vou usar bastante, sim. Tchau! Um produto muito bem verão. Mas eu quero usar hoje porque eu quero ver a cor dele. Eu quero ver se ele tem cor mesmo. Ó. Olhando assim, ó. Está vendo que ele tem uma corzinha? Tem. Não é uma corzinha escura, não. Mas ele tem uma corzinha. Então, eu vou passar aqui com vocês, ó, para a gente ver. Ele não é uma base, tá, gente? Não vamos ficar esperando cobertura de base porque ele não é base. Ele é um protetor solar aí com uma corzinha, uma leve corzinha. E eu gosto desses produtos porque às vezes a gente não quer passar base, não quer passar nada. A gente só quer passar uma corzinha mesmo. Gente, ele é muito consistente. É muito consistente. Nossa, gostei. Ó, ele é muito consistente. Grosso, sabe? Ele é grosso. Mas eu vou espalhar com a mão mesmo porque quando a gente está na praia a gente passa protetor solar com o quê? Com a mão. Então, vamos lá. Ó. Espalhar em tudo. Também no olho, tudo. Ó. Aí eu gostei dessa textura mais grossinha, sabe? Ó. Tem um cheirinho muito gostoso. Ó, a mão fica bem, ó. Parece mesmo uma base, mas ele não é base, né? Ele tem uma corzinha só. Nossa, gente, eu vou amar usar isso no verão. Olha. Olha só. Como a pele fica bonita com ele. Gente, eu amei. Espalhou bem. Não fica grudento. Ele fica sequinho na pele. Ai, eu amo produto assim. Amo. Porque parece que a gente está maquiada, né? Olha só. Ficou muito sequinha a minha pele. Não ficou grudento. Não ficou nada, amiga. Ficou maravilhosa. Adorei isso, sim. A mão fica parecendo que está com base, ó. A mão fica meio escura, ó. Por conta do pigmento que tem, né? Esse protetor. Mas ele não vai esperando muita cobertura, não, porque ele não é base. Ele é só um protetor com uma corzinha que, por sinal, eu adorei. Amei essa corzinha que ele deu. Amei. Parece que vai se adaptando, sabe, ao tom da pele. Quando você aplica assim, você fala, meu Deus, porque ele é grosso. Mas depois parece que vai adaptando ao tom da pele e ficou muito boa. Eu amei. Adorei. De paixão. Vou limpar minha mão aqui. Peraí. Porque eu acho que esse protetor solar dá até pra aplicar com um pincel, sabe? Com um pincel. Porque como ele solta corzinha, vai sujar a sua mão. Então eu acho que não é errado, né? Passar com um pincel. Eu vou passar com um pincel, porque ele sujou bastante a minha mão. Parecendo base mesmo. Mas eu adorei. Nossa, estou apaixonada. Bom, pra gente finalizar essa rotinazinha testando produtos. Eu vou finalizar com o nosso maravilhoso, ó, aquele hidratante labial. O Nabatol hidratante, que ele tem também o fator 15, tá? O hidratante maravilhoso da Natura, que eu amo, sim. Gente, também foi um dos produtos mais maravilhosos que a gente já me enviou. Foi esse hidratante aqui da Natura 1, né? Gente, além de lindo, né? Que eu pierdo nessa embalagem. Eu acho a coisa mais linda. Ele é muito bom. Muito do maravilhoso, ó. E pronto, amiga. Fizemos aí uma mini rotina. Mini não, né? Fizemos uma rotina aí amanhã. Testando alguns produtos que hoje foi. Esse maravilhoso protetor anti-oliosidade, que eu vou usar muito no verão. Já vi que não vai sair da minha bolsa. Testamos também o esfoliante da Natura Cronos. Muito do bom. Muito do maravilhoso. Compensa muito. E o ótimo salonete, tá? Testamos aí esses três produtos hoje. Aí seguimos aí com uma rotina usando também a água micelar da Natura Cronos, né? Pra gente poder fazer kit. Também usamos o nosso hidratante. O nosso hidratante labial da Natura 1, tá? Tudo produto de ótima qualidade, amiga. Isso daqui é pura riqueza, amiga. Isso daqui é a riqueza da vida. Meu amor, todos os produtos vocês vão encontrar com a linda da Cíntia Multimarcas. Os contatos dela tá todos aqui embaixo. Muitas de vocês já conhecem, já compram com a Cíntia, né? Vocês sabem que ela é uma pessoa maravilhosa, de muita confiança. Quem é de São Paulo, ela entrega também nas estações de trens e metrô. Só conversar com ela certinho. Então, tem o site dela, a lojinha dela, que também o produto chega diretamente na sua casa. Tem muitas meninas que deixam feedback pra mim lá no Instagram. Que comprou com a Cíntia, que chegou a caixinha, que foi maravilhoso, que compra mais. Então, se você também quer adquirir esses produtos, compre um precinho top. Só chamar a Cíntia, tá? Tá aqui embaixo todos os links dela e ela é um amorzinho. Vou tratar vocês assim muito bem, porque a Cíntia é uma fofura. Deixa o likezão do amorzão. Se você gostou do vídeo, minha vida, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você que gosta desse tipo de conteúdo, de rotina, de skincast, de natura, de cronos. Fala no Instagram também pra gente conversar mais. O link do meu Instagram tá aqui embaixo. Aí o da Cíntia também. O Instagram dela é maravilhoso, né? A organização. E é isso, minha vida! Um beijo no coração maravilhoso! E a gente se encontra amanhã, amiga. Seguimos juntos novamente. A semana ainda não acabou. Amanhã estaremos aqui, tá bom? Beijão e até lá! Tchau!